de garota durona, também mostra seu lado sentimental. E a Yanyano, que é a mais madura de todos na sua idade, também tem inseguranças. Outros dois personagens importantes do drama é Ryu, interpretado por Sakurai Kaito. Achei o personagem um pouco injustiçado no drama, pois no anime ele é muito mais participativo. E mesmo com poucas palavras, ele consegue passar emoções, algo que eu não achei no drama. Achei a atuação um pouco fraca. Mas, diferentemente, o professor Arai, interpretado por Miura Shoei, conseguiu entrar muito bem no personagem. Acho que foi o que mais se aproximou do personagem do anime. From To You, como o título sugere, o show é um romance desajeitado e lento, cheio de mal entendidos. Por mais que seja um programa sobre adolescentes do ensino médio, não há vilão. E o único antagonista rapidamente leva a trama adiante, pois é por causa dele que a Sawako vai conseguir diferenciar...